Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Art Talks. No vídeo de hoje nós vamos fazer aqui uma breve retrospectiva sobre os principais fatos que aconteceram no mundo das artes, tanto no Brasil quanto em outros países. Paulo, como que você está hoje? Tudo bem? Hoje a minha função é dar pitacos. Quem vai falar tudo é você. Eu vou ficar aqui de espectador, só dando meus palpites do que foi o ano de 22. Aliás, desculpa, 2022. Porque a gente falou tanto do ano de 1922 nesse ano, que, enfim, vamos fazer uma retrospectiva de 2022. Bora. O ano de 2022, então, foi marcado pela retomada às visitas presenciais, aos museus, às galerias e aos eventos de arte, depois de a gente ter passado quase dois anos em isolamento social. E no Brasil as comemorações ao centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. E ao bicentenário da independência do Brasil levaram várias instituições a promover exposições, homenagens, debates e vários eventos também em comemoração a esses fatos históricos do Brasil. E também para a nossa alegria, por todo o país circularam curadores e artistas e agitadores, né, ostentando a diversidade cultural brasileira, o que nos trouxe várias exposições interessantes e a gente vai começar por elas. Quer comentar alguma coisa antes de começar? Não, eu só digo que esse ano foi peculiar, de alguma forma. Peculiar para todos nós, para você, para mim. Esse é o ano que eu peguei duas vezes Covid, né? Não foi um ano fácil e eu tenho certeza que muita gente deve estar na mesma sintonia que eu. Não foi um ano fácil e, obviamente, sempre pode ser pior, mas este não foi um dos anos mais fáceis da nossa história. Nem da minha, nem da sua, Thais. Sim, não foi. Inclusive, eu falei aqui que a gente atravessou esses meses todos de isolamento social, mas não quer dizer que, né, a gente também continua sofrendo aí com a situação da Covid. Eu também peguei Covid esse ano, mas, graças a Deus ou graças à ciência, a gente está numa situação um pouco mais tranquila em relação aos anos anteriores. Bom, vamos lá. Um dos grandes destaques desse ano foi a amostra Portinari para todos. Gente, eu vou ler uma cola aqui, tá? Porque eu não tenho condições de decorar tudo o que aconteceu esse ano, então eu vou fazendo aqui a minha cola. Essa exposição Portinari para todos foi a mais completa do Portinari, que é um dos grandes pintores brasileiros e foi um grande sucesso de público. Ela teve mais de 230 mil visitantes ao longo do seu período expositivo e, atualmente, essa amostra permanece em formato digital. Inclusive, isso é uma coisa interessante de se falar, porque durante os meses todos de isolamento social, muitas instituições viram no recurso online, seja nas lives, nos debates, nos tours 360 online, uma forma de o público continuar interagindo ali com a arte e isso, pelo visto, veio para ficar, não acabou. Na verdade, isso foi adicionado à experiência com a arte, não é não? Exatamente. Inicialmente foi feito para substituir e, hoje, ele é feito para complementar, porque são 230 mil pessoas que visitaram uma exposição, mas o triplo disso pode ver isso online. O que é fantástico é que esse tipo de recurso não tem volta. Eu acho que toda exposição tem que ter uma versão online, a partir dessa pandemia que a gente sofreu aí. Pois é. Eu, por exemplo, que vivo longe de São Paulo, acho maravilhoso poder assistir os debates, enfim, ver a galera falando sobre arte nas feiras também. Sim, você não pode vir toda semana ou a cada 15 dias para São Paulo para acompanhar uma exposição dessa. Exatamente. Bom, outra exposição que ganhou a mídia foi Adriana Varejão, Suturas, Fisturas e Ruínas, que teve na Pinacoteca. Essa foi a maior exposição feita pela Adriana Varejão. Ela ocupou todas as salas da Pinacoteca, inclusive o octógono. E, já que ela é uma das artistas contemporâneas mais relevantes do Brasil, também foi um sucesso em visitação. Você foi, Paulo? Não foi. Mas a Adriana Varejão, assim, ela divide o pódio com a Beatriz Milhazes, como sendo uma das artistas brasileiras de maior renome internacional. Então, faz todo sentido que ela tenha a exposição como ela teve na Pinacoteca. Gigantesca a exposição. Pois é, muito linda. Vi vídeos também no YouTube da Pinacoteca sobre ela, falando das obras. Muito lindo. Vamos deixar o link aqui. Provavelmente, vamos passar umas imagens desse documentário e a gente pode deixar também o link para quem quiser acompanhar aqui pelo YouTube. Outra exposição, Os Gêmeos, Nossos Segredos, que, inclusive, fica em cartaz até agora, janeiro de 2023, no Centro Cultural do Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, apresenta também uma retrospectiva da carreira dos muralistas, talvez um dos principais ruralistas do Brasil, que tem uma carreira internacional gigantesca. E, já nas primeiras semanas, essa moça recebeu mais de 100 mil visitantes. É muito legal ver o pessoal que nasceu na street art, nasceu na periferia de São Paulo, se projetar nesse nível com o mesmo estilo de arte. Não foi uma... Ele não se adaptou muito para o estilo de leilão. Ele continua fazendo... Ele, desculpa. Eles continuam fazendo grandes obras, grandes grafites, e eles conseguem chegar a grandes instituições como museus. Enfim, os Gêmeos pintaram um castelo na Escócia, fizeram eventos na Biela Rússia. Eles realmente se projetaram de uma forma fantástica. É muito legal ver isso. O orgulho nacional, esse Gêmeo, não? Uhum. Bom, agora eu vou falar rapidamente de algumas exposições que não podemos deixar de citar aqui, que estão... Bispo do Rosário, Eu Vim, Apareção, Impregnação e Impacto, que aconteceu no Itaú Cultural, e foi muito comentada também essa exposição. O 37º Panorama de Arte Brasileira, sobre as cinzas brasa, que aconteceu no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Na Coada, no Museu de Arte Moderna do Rio. Um defeito de cor, no Museu de Arte do Rio também. E o projeto Histórias Brasileiras, que trouxe um ciclo incrível de exposições individuais lá no Más. Então, aqui contempladas as outras grandes exposições que aconteceram. Todas essas exposições, a gente vai colocar o link na matéria do Arte Ref, para que você possa rever essas exposições. Acho que é importante. Não basta só falar o que aconteceu, mas dá uma chance para as pessoas darem uma olhada no que elas perderam. Parece que as mostras imersivas chegaram para ficar. Pelo mundo, elas estão acontecendo a todo vapor. E aqui no Brasil, elas também chegaram com força. E só nesse ano, a gente teve uma imersiva do Van Gogh, duas do Monet e uma da Frida Kahlo, que eu tive a grande oportunidade de visitar. Também temos lá no nosso site Arte Ref uma pauta completa sobre isso. O que você achou dessas exposições? Ou dessa exposição que você foi? Eu só fui a da Frida, e eu nunca tinha ido em uma outra exposição imersiva. Eu acho bem legal. Dá para a gente chamar de um passeio. Até na pauta eu escrevo que é um passeio de entretenimento. Você não vai ter um contato direto com uma obra de arte original do artista, mas existem vários recursos visuais, projeções, instalações, etc., que vão trazer um mergulho na biografia do artista e referências às obras de arte deles. Então, assim, eu achei um passeio fantástico. Eu adorei. Fiquei encantada. Eu amo a Frida. E se eu tivesse outras aqui em Salvador, eu também visitaria. E assim que eu estiver em São Paulo e tiver outras imersivas, eu também vou. Levaria a minha família. Eu super recomendo. Eu acho que esses audiovisuais têm uma função muito interessante, que eles atingem faixas do público que não iriam a museus. Então, eles terminam levando a arte para grupos de pessoas que talvez nunca fossem conhecer a obra da Frida ou do Van Gogh ou do Monet, e acho que isso é super válido. Independente se foi feita num museu ou se foi feita num shopping center, como foi no seu caso. Pois é, eu acho que a experiência do museu envolve a gente que gosta de arte e da experiência do museu. Envolve aquela coisa do silêncio, da contemplação e tudo mais, que está intrínseca nessa experiência, mas que para algumas pessoas pode ser meio chata às vezes. Não, chatas porque elas não têm o hábito dessa visita em silêncio, desse andar, observadores. Têm o hábito de coisas mais agitadas, da balada, do Netflix. E aí você vai tentar levar essas pessoas para o museu com uma exposição tradicional, não vai ter sucesso. E aí numa dessas exposições interativas, isso é muito mais possível, né? Acho que é muito legal. É o primeiro passo, talvez sejam essas exposições interativas, elas ajudem as pessoas começarem a serem infectadas pelo vírus da arte. E a partir daí... E abre as portas. Exato, abre as portas. Eu acho isso muito legal. Muito bem. Por outro lado, quem já está mais acostumado com o silêncio do museu, pode ficar um pouco assustado, porque todas as projeções visuais, falas espelhadas e tal, um pouco assim, talvez. Mas faz parte. Eu acho que todo mundo deve visitar uma assim que possível. Isso aí. Vamos falar das feiras? Feiras. Teve feiras importantes. Já na sua 18ª edição, a SP Art aconteceu em abril e teve a presença, como sempre, de grandes galerias nacionais. E em agosto, a SP Art lançou a primeira edição da SP Art Rotas Brasileiras. E de acordo com a organização, os dois eventos, tanto a SP Art quanto a Rotas Brasileiras, foram um sucesso, tanto em visitação, quanto em vendas. E as galerias aí rasgando elogios. Espero que todo mundo contente. A SP Art já virou uma feira internacional há bastante tempo. E as Rotas Brasileiras, no fundo, é um novo nome que se deu para a SP Foto. Acho que é... SP Art... Enfim, era a exposição de fotografia. E aí, quando ela mudou para Rotas Brasileiras, perdeu um pouco esse caráter de ser somente de fotografia. Antigamente era no Iguatemi, e aí se passou para um lugar separado, ali perto do Cea Gespe. O lugar é fantástico, a estrutura... Essa eu fui. O lugar é fantástico, a estrutura é muito bem montada. Existe uma maior quantidade de galerias apresentando fotografias, mas o nome permitiu que outras galerias fossem mostrar. Então, é uma feira bem menor ou não, significativamente menor do que a SP Art principal. Então, acho que, se não, metade, um pouco mais da metade dos expositores vão nessa segunda-feira. Muito bem. Em São Paulo também rolou a primeira edição da Arte Santa, lá na OCA, e que contou com a estrutura e a organização da Arte Rio. A Arte Rio, que já é um dos maiores eventos de arte na América Latina, aconteceu em setembro e também reuniu as grandes galerias de todo o país. Isso é legal também, porque você tem um grupo que faz feiras de arte do Rio de Janeiro, iniciando, colocando os pés em São Paulo, que é um mercado para as artes muito maior do que... Mas muito, muito maior do que o Rio de Janeiro. E não faz sentido uma feira do Rio de Janeiro não se enveredar para São Paulo também. Então, se tudo der certo, a partir de agora, a gente vai ter duas empresas diferentes fazendo feiras de arte, o que é muito legal. Antigamente tinha feira à parte, mas a feira à parte parou de ter, e hoje agora tem essas outras duas feiras. Muito legal. Acho que é sempre bom ter diversidade. Não sei se o mercado comporta, não sei se o número de galerias tem fôlego para bancar duas exposições em um ano, porque um stand em uma feira de arte não é barato. É, né? Não é barato. Precisa ter cacife. E tem algumas galerias que terminam não vendendo. Imagina o prejuízo, né? Pois é. Mas tomara que daqui para frente, já na retomada da pós-pandemia, já chegamos desde feira, vamos esperar que nos próximos anos as coisas melhorem. Agora, inclusive, a volta do Ministério da Cultura também. Eu acho que muita coisa pode melhorar aqui para o cenário nacional. Isso. Deixamos de ser secretaria para o ano que vem virar os ministérios novamente. Vamos falar das Bienais? Vamos falar da Bienal. A Bienal de Veneza. Isso. Bom, esse ano, na verdade, foram três Bienais. A Bienal de Berlim, a Bienal do Mercosul e a Bienal de Veneza. Aqui vamos falar rapidinho sobre a Bienal de Veneza, que é uma das principais do mundo que teve a presença de cinco artistas brasileiros. No pavilhão principal, tivemos Jair Derezbel, Leonora de Barros, Luiz Roque, Rosana Paulino e Solange Pessoa, que foram os artistas convidados para o pavilhão. E no pavilhão do Brasil, na Bienal de Veneza, também teve um grande destaque, que foi a exposição Com o Coração Saindo Pela Boca, do Jonathan de Andrade, que trouxe 250 expressões brasileiras em forma de esculturas interativas, de fotografia, de vídeos, de instalação, e que realmente atraiu um grande público e ganhou bastante a mídia. Foi muito legal essa exposição. Também vamos deixar aqui o link para quem quiser acompanhar o trabalho do Jonathan de Andrade. Muito legal também é que a próxima Bienal de Veneza vai ter o Adriano Pedrosa, que é o diretor artístico do MASP, como curador-chefe. Isso é a primeira vez que acontece na história. Eu não sei se eu te atropelei, mas já que a gente está falando da Bienal, é exatamente o que vai acontecer. Muito legal. Inclusive, eu lembrei que eu vi um meme muito interessante que colocaram uma foto dos artistas ajoelhados, e falaram que agora os artistas são todos ajoelhados ali na frente do MASP, pensando em conquistar a atenção do Adriano Pedrosa para participar do Bienal de Veneza. Eu imagino que o perfil do Instagram dele esteja bombando agora. LinkedIn, está tudo ali. Bom, eu faria isso, tá? Hashtag fica a dica. Aliás, eu mandei parabéns para o Adriano, ele falou muito obrigado. Eu falei, imagino quantos parabéns esse cara vai receber só esse dia. Feliz Natal, tudo, né? Feliz Ano Novo. Exatamente. Todos os Feliz Natal. Bom, tivemos também algumas inaugurações, reaberturas de museus e instituições bem interessantes. Em junho, foi inaugurado o Museu das Culturas Indígenas, aí em São Paulo, e é uma instituição totalmente dedicada à valorização e à difusão do patrimônio cultural indígena. Isso daqui, com certeza, foi uma conquista muito grande. É um museu que tem uma proposta de gestão diferente. que a gestão desse museu é feita por um grupo indígena, então essa foi realmente uma conquista muito grande pela diversidade cultural. O Museu do Ipiranga, em São Paulo, também foi reaberto depois de ficar nove anos fechado por problemas de conservação e problemas de segurança. Ele passou por várias transformações para ter maior capacidade de recepção de público. Ele tinha mais ou menos, recebia em média 350 mil visitantes por ano e agora ele vai ter capacidade de receber até um milhão de pessoas por ano, mas porque ele não tinha muito espaço para fazer essa interação entre o público e o museu. E ele promete ser um dos mais completos da América Latina e essa reabertura também combinou com a comemoração ao bicentenário da independência do... Muito legal essa do Museu do Ipiranga. Aliás, uma curiosidade do Museu do Ipiranga, você sabe quem morava no prédio do Museu do Ipiranga antes? Fala de história, só, mentira. Não, não sei quem. Ninguém. O Museu do Ipiranga foi construído para ser um museu do Ipiranga. Eu te peguei. Ele foi construído para ser museu. Ele foi construído naquela estrutura neoclássica para ser um museu, o que é muito legal. E a história do fechamento foi muito interessante porque a diretora que tomou posse do museu na época, ela teve a coragem, a força de olhar os laudos e percebeu e percebeu o nível de risco que aquele museu estava passando. E ela falou assim, esse museu vai ser fechado, não tem discussão. E fechou o museu. E não teve essa história, não, vamos dar um jeito. Não, ela falou, fecha o museu porque senão vai acontecer coisas piores. Como a gente sabe que aconteceu no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Os laudos estavam ruins e aí o que aconteceu a gente virou história. Aliás, não virou história, virou cinza. Virou fato. Inclusive, tem um documentário também, vamos deixar esse link, sobre a reabertura do museu e aí um dos, acho que o melhor engenheiro responsável está falando exatamente sobre isso. No meio da obra, quando eles viram essa cena, eles resolveram mudar algumas coisas do projeto para ter ainda mais garantia dos avisos de incêndio, dos alarmes e tal, para ficar ainda mais seguro o museu. Então, parabéns para a equipe do Museu do Ipiranga porque ficou muito legal. Ainda está um pouco difícil visitar o museu, mas logo vai estar mais fácil. A ursa tem que fazer, reservar a data para ir. E a Pina Contemporânea vai ser o novo edifício que vai fazer parte da Pina Coteca de São Paulo. A Pina Coteca hoje é formada pela Pina Luz e pela Pina Estação e com a adição da Pina Contemporânea ela vai ser o segundo maior museu da América Latina. Ela está em construção já desde 2021 e a abertura para o público vai acontecer no dia 25 de janeiro de 2023 em comemoração ao aniversário da cidade de São Paulo. A administração também já disse que apesar do nome Pina Contemporânea da Pina Coteca Contemporânea ela não vai só abrigar obras contemporâneas e outros acertos. A Pina Coteca é o meu museu do coração. Não sei se eu já te falei esse ano passado mas é o meu museu do coração. É um lugar bom, a Pina Coteca são três prédios agora eram dois tinha a Pina Coteca da praça ali e tem a Pina Coteca da estação. A Pina Coteca ali da estação é um lugar mais complexo mais peculiar para você ir a pé. É perigoso. ali é um lugar meio estranho então tem que ir de carro e quem um dia resolver dar um pulinho na Pina Coteca principal e depois ir a pé para a estação Pina Coteca eu sugiro que não faça isso. Ainda a região não é uma região boa. Mas dentro da Pina Coteca é um paraíso. Você pode passar um dia lá e na Pina Coteca da principal tem um belíssimo restaurante você passa realmente um dia e para ter uma ideia eu fui um domingo com meus filhos e eles têm um programa educacional eles têm kits para as crianças fazerem caça ao quadro nossa realmente a Pina Coteca é um museu completo vale a pena conhecer esse museu para quem não está em São Paulo enfim para quem não conhece vale a pena e agora com a Pina Coteca contemporânea ainda vai ficar mais legal de si. Muito bem esperamos ver dia 25 de janeiro para fazer mais essa essa pauta quente para a gente ver então agora vamos para sair um pouco desses âmbitos dos museus e exposições e agora a gente vai para alguns acontecimentos fáceis que aconteceram aqui durante o ano tanto no Brasil quanto no mundo em março a Netflix estreou a minissérie diária de Andy Warhol que são seis episódios de uma hora de duração cada que traz tudo sobre a vida pessoal e profissional do ícone da pop art o documentário tem também a narração do próprio Andy Warhol com uma voz que foi feita por meio de inteligência artificial e eu e Paulo gravamos um podcast belíssimo tricotando sobre esse ministério e vamos deixar a gente aqui também muito legal muito legal vale a pena ver sim em 2022 também foi um ano especial para outro muralista que estava fãs dos gêmeos e também Eduardo Cobra o cara esse ano não trabalhou é impressionante como ele se projetou mundialmente muito legal em setembro ele inaugurou um painel de 300 metros quadrados na entrada do prédio da ONU lá em Nova York em novembro ele foi o primeiro artista a ter uma obra dentro do complexo da Disney e logo na sequência ele lançou um documentário se chama Cobra Autoretrato e que traz toda a trajetória dele desde a sua infância na periferia de São Paulo até ele se tornar esse artista renomado maravilhoso que a gente se orgulha tanto na sua carreira nacional e internacional o Cobra tem um estilo de arte agradável aos olhos então faz todo o sentido dele estar na ONU estar na Disney e estar em vários prédios de São Paulo vale eu acho que ele é um cara talentoso descobriu um estilo de arte específica você bate o olho sabe que é dele então tá fantástico muito legal muito bem durante o segundo semestre eu vou falar de um assunto que o Paulo não gosta muito que eu fale mas depois ele vai explicar durante o segundo semestre o Instagram de todo mundo foi invadido por imagens de obras de arte sendo atacadas e que gerou uma grande comoção de todos os amantes de arte a Monalisa coitada foi atacada com uma torta os girassóis do Van Gogh foi atacada com uma sopa uma lata de sopa de tomate e teve um quadro do Monet que foi atingido por purê de batata e para finalizar teve um manifestante que colou a própria cabeça em a moça com brinco de pérolas tudo isso foi organizado por eu tô rindo mas não tem graça gente tudo isso foi organizado por grupos ativistas do clima que estavam querendo protestar contra o uso de combustíveis fósseis no planeta e isso gerou realmente muita repercussão não sei se gerou as repercussões necessárias para os grupos ativistas que eles tanto buscavam mas com certeza deixou todo mundo bem de cabelo em pé eu inicialmente você tá falando isso porque quando aconteceu o primeiro a gente teve uma conversa e eu optei por não divulgar os rostos das pessoas no Arte Ref porque eu acho que uma vez que você noticia isso você está cumprindo o que eles estão precisando você está fazendo ajudando o que eles precisam que é mais divulgação tanto é que a gente está falando ainda sobre esse assunto porque eles conseguiram de uma forma ou outra olhando uma das entrevistas da primeira da manifestante que jogou a sopa e ela falou assim que eles não fariam não sei se isso foi uma forma de defesa que eles não fariam isso em obras que tivessem realmente expostas expostas com tela eles só fizeram isso em obras que estavam protegidas por vidro e eles sabiam que o tipo de sujeira que eles estavam gerando não seria uma sujeira nem permanente nem difícil de ser retirada então e que realmente fazendo esse tipo de ação dentro dos museus era uma forma muito eficiente de conseguir o óleo do público eu ainda acho meio duvidoso essa forma de manifestação mas ela foi efetiva o que eu tenho medo é o seguinte uma vez que você começa a fazer um tipo de ação de vandalismo mesmo que seja um vandalismo medido onde você sabe que a obra não vai ser estragada você impulsiona pessoas que copiam em inglês fala copycats são pessoas que copiam ah se ela fez eu também vou fazer por sei lá em homenagem a minha namorada e aí vai pegar uma obra e vai estragar essa obra então nesse ponto não faz sentido isso porque você termina estimulando estimulando outras pessoas a cometerem atos que estavam dormentes na cabeça mas precisavam de um pequeno impulsionamento para que deixassem ser dormentes e isso acontecesse e eu sempre repito que nunca você pode perceber que não se noticia suicídio por quê? porque tem uma série de pessoas que estão no estado limite entre cometer ou não suicídio e uma vez que se noticia um suicídio essa pessoa toma coragem porque ela se solidariza com o outro e também comete suicídio e então da mesma forma não é uma analogia não muito direta mas sim uma vez que você estimula o vandalismo pessoas cometem mais vandalismos talvez menos medidos como essas meninas disseram que estava sendo feito o vandalismo com todas as ressalvas de não estragar uma obra de arte já contou todo mundo na verdade eu honestamente fiquei com vontade de torcer o pescocinho de todo mundo se eu estivesse lá eu teria dado uma torcida no pescoço mas esse sou eu ainda bem que eu não estava lá pois é foi bem eu achei super triste na verdade porque eu acho que a arte tem um poder de comover as pessoas porque a arte não existe só para enfeitar a arte também existe tem várias funções para trazer o debate enfim eu acho que até eu escrevi sobre isso se esses grupos usassem os recursos que eles têm porque eles têm recursos financeiros e não são poucos se esses grupos usassem talvez esses recursos para unir artistas para construir obras de arte que realmente trouxesse uma reflexão efetiva sobre isso talvez não tivesse criado tantos inimigos mas essa é uma questão de volume de pessoas que você consegue atingir em um dia não? é exatamente bom outra polêmica também foi o nosso querido Damon Hersch figura carimbada aqui nos nossos vídeos sempre falando sobre ele ele queimou várias obras de arte no seu novo projeto chamado The Currency e por quê? primeiro porque o artista ele ofereceu 10 mil obras exclusivas dele para certos colecionadores e que poderiam ou comprá-las em formato comum como papel ou elas poderiam comprar as NFTs dessas obras de arte então as obras de arte que foram vendidas como NFTs foram incineradas pelo próprio Damon Hersch que fez assim um evento foi um vídeo transmitido e tudo mais e juntas as obras valem quase 10 milhões de libras e mais uma vez a gente consegue aí toda a atenção da mídia com algumas polêmicas esse é mais um truque de marketing dele as obras eram dele ele faz o que ele quiser com elas ele já tinha falado olha eu vou queimar se você não quiser tá tudo certo é completamente diferente ninguém tá queimando obra já estabelecida o Damon Hersch estava se propondo a fazer uma ação de marketing as pessoas compraram e ele simplesmente fez cumprir depois de tudo aquilo ter terminado tá tudo certo ele é um cara muito bom quem dera todos os artistas tivessem a mesma capacidade de fazer marketing como o Damon Hersch e a equipe dele tem eles são muito bons pois é mas nem sempre a história de que uma obra de arte em prol do NFTs dá certo por exemplo em Miami um empresário queimou um desenho da nossa querida Frida Kahlo que causou revolta para os mexicanos e também admiradores do mundo inteiro na verdade dizem que é um suposto desenho da Frida ainda não tenho nem certeza que era um desenho mesmo dela mas ele criou um evento gigante com várias atrações e a grande estrela da noite era todo mundo assistir a queima desse desenho que foi transmitida também pelo YouTube ao vivo se não me engano e a obra estava avaliada em 10 milhões de dólares ou mais de 30 milhões de reais mas depois ele parece que está tomando um belo de um processo porque todas as obras da Frida são consideradas patrimônios culturais do México e aí parece que não deu muito certo essa ação para ele olha se essa obra fosse uma cópia em si já seria uma má campanha de marketing outros artistas já fizeram isso no passado fizeram obras para chocar ele tentou chocar através da queimando a obra da Frida e eu digo que provavelmente era uma cópia mas não importa alguns artistas fizeram isso eu tenho o caso clássico do artista que colocou um cachorro amarrado numa coleira numa exposição e não dava nem comida nem bebida e era a obra onde o cachorro morria na exposição essa era a pretensa ideia do artista ele falou eventualmente que não ele realmente alimentava o cachorro quando a exposição fechava era só para dar um impacto nas pessoas mas foi um impacto negativo e esse artista nunca mais teve espaço no sistema da arte assim como esse esse senhor Zé Mané provavelmente deu saiu com o tiro pela culatra porque a informação a imagem negativa que se tem ao olhar ele provavelmente não vai ser positiva para ele vender qualquer negócio que ele estava se propondo a fazer então tem boas boas ações de marketing e tem más ações de marketing a gente deu dois casos um atrás do outro uma de uma boa ação de marketing e outra de uma má ação de marketing os dois queimando obra uma de uma forma inteligente outra de uma forma absolutamente ridícula e parece que teve uma queda inconsiderável nos valores das NFTs esse ano não é Paulo? olha eu não vou dizer que eu te disse mas assim era uma bolha os NFTs vieram para ficar eles são importantes eu continuo dizendo que o NFT na arte é importante ele desvalorizou quase que noventa e tantos por cento quem estava querendo ficar rico com o NFT está tendo que repensar um pouco as estratégias mas o NFT continua mas a arte como NFT perdeu aquele glamour porque os donos das moedas promoviam a arte como forma de divulgar a moeda a moeda ou a criptomoeda e agora isso não vai acontecer com tanta frequência então provavelmente eu posso estar errado espero estar em 2023 vai se falar menos de NFT do que se falou em 2022 muito bem bom indo então aqui não calma esqueci de uma coisa muito importante também quase que eu falei esse ano a gente também teve o triste episódio da guerra contra a Ucrânia e foi lá que o moralista mais famoso do mundo o Benckx pintou seis obras entre ruínas e escombros de cidades ucranianas e as pinturas fazem crítica obviamente à guerra e a passagem dele pela Ucrânia foi transformada em um mini documentário que também pode ser visto no Instagram do artista logo que ele fez essas obras os ucranianos identificaram já porque assim como a gente estava falando do Cobra as obras do Benckx são absolutamente reconhecíveis e aí já começou um burburinho dizendo que talvez ele tivesse passado por ali e logo na sequência ele começou a fazer as publicações das pinturas que ele fez lá e depois já saiu esse mini documentário que também vale a pena assistir tem alguns documentos de moradores que a gente viu é bem interessante não existe coisa pior para qualquer país do que entrar numa guerra seja para quem ganha seja para quem perde a Rússia esperava invadir a Ucrânia em menos de um mês e nada disso está acontecendo nesse meio período está morrendo gente a rodo está se perdendo um monte de coisa e isso vai ter cicatriz para o resto da história tanto da Rússia quanto da Ucrânia é uma pena que isso ainda aconteça mas em algum momento vai ter um armistício uma separação uma finalização dessa guerra e a Ucrânia nem preciso falar mas a Rússia vão ficar devastadas economicamente isso vai vai ser péssimo para os dois países por muito e muito tempo eu não preciso nem falar dos problemas econômicos e sociais e todos que uma guerra pode causar mas a arte também sempre sofre muito sempre a arte acaba se tornando um alvo literalmente para quem está fazendo os ataques sim é muito importante você preservar a história de um povo quando você está sofrendo um tipo de invasão como a Ucrânia está fazendo está sofrendo porque é o que une um povo é a história são as tradições e a arte é muito responsável por isso então a preservação disso mesmo que seja retirada dessas artes provisoriamente da Ucrânia para depois devolver ao país mas isso é fundamental porque os dois países vão sair dessa e a única coisa que eles vão precisar além de muitas outras coisas mas é da memória de um povo e a arte ela tem essa função fundamental Pois é então para finalizar a nossa retrospectiva chegando aqui finalmente nós tivemos infelizmente tristes despedidas também em 2022 Emmanuel Araújo um artista curador e o idealizador do Museu Afro Brasil que é considerado uma referência para a produção de artistas negros ligados às temáticas diaspóricas brasileiras faleceu em setembro de 2022 com 81 anos e vítima de um ataque cardíaco o Emmanuel Araújo era um tanque de guerra ele ele comandou a Pinacoteca comandou todos os museus que ele com 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 muita força assim e ele ele conseguiu com a inteligência dele superar qualquer tipo de preconceito e colocar essas instituições no nível internacional isso é é muito legal ver isso parabéns para ele pelo trabalho que ele fez ele não é uma pessoa não era uma pessoa fácil mas enfim um líder nem sempre é muito fácil e ele era um líder nato temos também uma pauta completa sobre a vida obra e legado de Emmanuel Araújo e nos despedimos também de Rochelle Costa que foi uma das artistas multimídia que trabalhava com fotografia com vídeo e instalações e esse ano ela estava participando de uma amostra no Miss Experience em São Paulo quando ela sofreu um acidente em um museu foi atropelada incrível como é que você imagina uma coisa dessa foi atropelada eu falei o que aconteceu com ela como ela morreu foi atropelada foi atropelada não sei não sei desse detalhe mas parece que foi uma amostra e também gerou uma grande comoção muitos artistas fazendo suas homenagens a ela é isso Paulo que aconteceu só isso e tudo isso pois é que ano que ano peculiar eu só posso dizer caramba muita coisa aconteceu a gente não trouxe tudo obviamente impossível falar de tudo e mesmo daquilo que a gente escolheu trazer a gente ainda fez uma mega edição mas lá no site da ArtRef tem uma pauta muito mais completa com todos os links para todas as matérias de quem quiser se interar mais sobre os acontecimentos de 2022 e acho que esse foi nosso último vídeo do ano né Paulo nosso último vídeo do ano e a única coisa que eu posso falar que realmente foi muito positiva esse ano foi a entrada da Thais no ArtRef eu também fico muito feliz agradeço muito a oportunidade de estar aqui agradeço também todas as mensagens que a gente recebe sempre recebo mensagens das galera que acompanha a gente aqui inclusive se você chegou até aqui ao final do nosso episódio peço que dê uma curtida aqui no nosso vídeo se inscreva no canal para não perder nenhum episódio novo você está nos acompanhando pelo podcast envia esse episódio para algum amigo que precisa aí relembrar de certas coisas interessantes que aconteceram e continuem com a gente esse é o nosso último vídeo do ano mas em breve vamos ter mais conteúdo o ArtRef não para nossos redes sociais não param e comenta aqui embaixo quais foram as exposições que você visitou o que que faltou aqui se tem alguma coisa que a gente precisa adicionar e aí a gente vai também chegar em breve com uma falta novíssima sobre as expectativas para 2023 não percam muito bom é isso aí Paulo muito obrigada um beijo grande obrigado Thaís adorei estar com você aqui durante todo esse ano igualmente um beijo beijo obrigado